E aí galera, bem-vindos ao Vagames e saindo no meta E quem tá no meta, são 3 classes E eu vou começar com o Xamã, nosso velho conhecido O nosso agressor, ele passou de mid-hand e voltou a ser agressor Pra quem, agora o deck 3 eu já te avisou, acabei de montar, não joguei nenhuma Vou estrear agora com vocês, então, e vai era o deck 3 Foram colaborados os piratas, então ele passou pra agressão mesmo Bucaneiro Café Pequeno, que já tem a 2 de atar Dão filme pra ser total poder heróico, pra poder ficar mais agressivo São as famosas garras espirituais, que combam o Bucaneiro, o Marulho E temos garras novas, que são as garras de Jade Elas comam com droga, né, e também colocam os famosos golems de Jade Bom, eu vou ficar com a arma, vou atirar esses dois Eu sou um cara agressivo, né, mas eu preciso de uma arma pra a maior parte das coisas Bom, então, duas armas e nada pra ser usado com ela Então, eu vou começar colocando a minha arminha e passando a lei Ah sim, esse daqui é o deck da Tempestorm E eu fiz uma pequena substituição Eu coloquei a Gosma Asse e não tenho a minha vendida Porque eu não tenho a, simples assim Esse cara aqui Tem quatro triquetas, tem quatro triquetas, já está matando todo mundo Eu acho que é de casa, né, da casa Olha ali, eu quero matar o lacar e o dele Não sei se for melhor jogar, eu vou começar com o do impulso Dá um desconto Dá um desconto e vocês podem até dar, mas é do adversário, né Tô sem criatura, tô dando margem pra ele Ele envia controle, né, então eu não tô sabendo usar o, quer dizer, sair com a mão do mundo Bom, eu quero causar droga nele, porque eu quero usar a minha arma aqui E aí, tu não, droga Vamos ver o que que ele vai colocar aí de... pra se defender E aí, sacerdote, será que eu vou fazer alguma coisa pra fazer isso aí? Nossa Caramba Tomei essa opção aqui, porque senão vai ficar matando minhas criaturas E aí, se for perder cinco de dano O que fazer? Ele vai matar a presa ali E aí, eu vou tomar não, né Elementos, me guiem Agora eu vou colocar um bolezinho O bolezinho vai ficar muito agente E aí, eu vou começar a fazer sangrar, pô E aí, eu vou começar a fazer sangrar, pô Lembra que ele colocar aí... Quero viver... Fica parque, ele quer que ele fique imortal esse carinha ... Um... Não 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 Vale Amei Não 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 Eu quero matar você, o que ele faz? Escolhe quatro inimigos. Dois jogadores. Parece bom para ele. Eu não quero tomar três nesse caso. Eu quero causar. Realmente, esse super vai tentar um pouco de trabalho. Nossa alunção fraca. Vamos matar. Vamos matar e comprar carga. Vai ficar com pouca carga. Esquimante. Vamos matar. Que triste, mano. Que triste. Precisa de fogo. Elementos, me guiem. Vamos matar. Vamos matar. Combina para o Opaio para ele se divertir. Vamos matar. É difícil não ter resposta com essa compra de cartas! E ele está com 23 de vida. Não! Não, está bom. Sem rosto não. Sem rosto não. Acho que o único jeito que eu ganhar vida é você pegar as cartas. Está com 14, 15, 16. E aí, o que eu pego? Nossa, mas também não vem nada legal aí para mim. Vamos curar, né? O que sobra aqui na... Eu não quero que ele mate mais ninguém, se ele não vai matar ele, não? Tudo bem, vai. Recuperou ali, recuperou. A coisa tem que voltar de figura. Tem que usar a mão velha para ela usar. Se tiver uma limpeza em área, eu acho que a gente já pode entregar o jogo. Pego. Não, não. Esse daí era um tirado tão legal, mano. Por que fez isso, cara? Está certo. Se for jogar, está correto o que se fazer. Você queria se curar. Se curar, você já jogava uma errada. Ele tem que fazer o deck girar. Se não tem nada a fazer, eu vou curar também. Vamos ver. Essa partida vai ser chata. O deck é um deck água. O deck é um cara controle, que está controlando muito bem, por sinal. Chegou a vingir também com a área dele. Então, eu tenho que trocar. Rapaz, esse negócio ficou grande agora. Isso ele jogou errado. Agora, o que eu posso fazer? Posso matar ela. Posso matar ela. Vamos ficar com esses dois aqui. Ficar me curando. Esse aqui vai poder dar. São mais dois. Posso dar um dono mais pra vocês. Então, está muito difícil. Você gosta de brincar com fogo? Olha. Pode dar um dono mais pra você. Agora, ele não começou a ficar cresci. Vamos ver. Basta o cartão dentro desse jeito. Ele tem uns sete cartas. A coisa também não está boa para ele Rapaz Bom, eu não posso ficar tomando 4 Deixa eu ver, se ele tem 4 cartas, na verdade eu preciso de ele se curar Vamos fazer ele se curar Como ele tem um finger Aí ele pode fazer o que? Ele pode pegar, matar com aquela criatura E vamos lá Vamos fazer um A, mas ele vai continuar se curando Mas ele vai acabar as cartas primeiro Bom, eu vou apostar nas cartas Eita, partida controle do caramba Esse deck não presta quanto a controle Agora sim Estou quase sem cartas Ele está quase sem cartas Olha que ele ia ficar sem cartas Ele está sem cartas, já começou a dar quadrinha Uma hora que ia cansar, né? E essa cadela dele nunca mantém a gente É só que ele também tem um pouco de sangue Ele sabe que eu não vou aguentar Tem que colocar mais extrações aqui para ele então Agora sim Agora ele... Ele começa a... Vai matar É, precisa tomar 6, cara Já estou Vai se curar? Não, curo o lacar, irmão Você não é o curador? Você não é o curador? Agora que bom Agora que bom Bom, agora o meu espírito feral pegaria bem, hein? Que venha o espírito feral, né? Oh, louvado seja o meu Bom, as remoções dele já meio que acabaram, né? Olha lá Diminuiria um pouco, né? Com 9 E agora começa... O bicho começa a pegar Para ele, né? E logo logo para a gente também Caramba, partida de 12 Nossa, ele se curou Cara, ele quer... Nossa senhora Ele quer se matar Caramba, mano Compre a carta Compre a carta Vai, compra a carta Vai Cura tudo Cura tudo Cura mais Cura mais Cura mais que eu vou dizer Bom, galera O deck não presta Pode controle Mas eu acho que essa partida Valeu o gameplay, né? Um gameplay de... Vários minutinhos Mas foi divertido O cara vacilou Vacilou grandão A partida era dele E ele entregou Mas ele é bem agressivo Vou procurar trazer ele de novo Outra hora, né? Mas eu vou mostrar que ele... Que assim, você pode jogar Mesmo ele sendo um deck agressivo Dá para controlar um pouquinho É lógico que o que vim do seu adversário O ponto vai parar Bom, galera, se você gostou do gameplay Aproveitar aquele like Se você for novo Se inscreve no canal Para não perder as atualizações Os outros decks da... Tier 1 Top 1 Best deck Como vocês quiserem chamar Eu vou... Eu vou... Vou estar montando É lógico que faltam algumas cartas Para mim também Eu não tenho um milhão de cartas Mas eu vou procurar montar O mais fiel possível E trazer para vocês aí no canal Então acompanha... Acompanha a gente O link do... O link original desse... Do Tier 1, né? Que eu pego da Tempo Store Eu vou deixar na descrição do vídeo Então lá vocês podem ver os outros decks Os dois Antes de eu trazer aqui no canal Então... Não precisa esperar também Fica bom, né? Galera, obrigadão Aquele forte abraço Até a próxima Falou!